Ok. Luizinho, o teu som não está saindo, não. Desculpa. Então, se o Paulo Sérgio já tiver acesso, já bota ele para falar. E daí, João, fica à vontade para começar. Vou aguardar o doutor Paulo Sérgio, então. Vamos aguardar. Então, vamos felicitar a todos aqui. Tudo bom, Luizinho? Tudo ótimo, Ricardo. João Felipe, Carlinhos, Fabrandão. Fala de futebol, não é? Samuel, é um fã do futebol brasileiro. Fala de futebol. Eu acho que ele é um fã do futebol brasileiro de 82, em Espanha. É verdade. Foi um fã do futebol maravilhoso. Fala de futebol, não gostaria de Neymar. Não, não gostaria de Neymar. O que é o Ronaldo? Eu acho que Ronaldo foi um dos melhores jogadores na história do futebol. Não o português, mas o brasileiro. Aham. Ronaldo Nazário. Isso foi incrível. Inclusive. Inclusive. E você aprende a corinthias. Sim. E você aprende a corinthias. Sim. Sim. E agora ele owns um dos futebol brasileiros, o Valladolid. E ele está fazendo um bom trabalho com isso. Ele é o presidente do Valladolid. Ele é muito inteligente. E ele é muito inteligente. Ok. Ok. Isso me faz. Paulo. Ok. Estou aqui. Ótimo. Paulo. Haga seu vídeo aí. Paulo, te oigo, pero no te veo. Ah, ok. Ah. Como estás? Como estás? Como estás, meu amigo? Como estás, meu amigo? Como estás, meu amigo? Como estás, meu amigo? Oh. Você não parece old. Ah. Você tem um acordo com o David. Eu sou o homem de sujeito em Curitiba. Ah, wow. Eu vou te dizer Ana que você está na tela agora. Ah. Como você está Ana, Miguel e... E Carla. Eles estão muito bem. Eles estão muito bem. Ah, bom. Excelente. Eles estão muito bem. Eles estão muito bem. Eu amo eles. Nice guys. Nice, nice children. Eles estão ótimos, realmente. Sim, eles estão. Eles estão ótimos. Sim, eles estão ótimos. Sim, eles estão ótimos. Então, mas... Eu espero que amanhã... nós podemos vir aqui para o Brasil. E talvez você possa visitar Curitiba de novo. Mas, se eu não puder ir para o Brasil, você pode vir aqui para o Madrid, porque nós temos o curso de elbow no ano. Oh, sim. Vamos lá. Talvez. 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 Bom, excelente! Paulinho! Paulo, nós estávamos esperando você para começar a conversa de Samuel. E agora, por favor, João, tenta introduzir nosso webinar, por favor. Dr. Samuel, agora eu falo em português e depois você vai começar a apresentação. Boa noite a todos. Meu nome é João Felipe. Nós vamos estar iniciando hoje nossa terceira reunião que são o Norte-Nordeste da Sociedade de Serviço de Ombro e Cotovelo. Estamos hoje com o Dr. Samuel Antunha. Dr. Samuel é chefe do Serviço de Ombro e Cotovelo e professor da Universidade Federal de La Paz, em Madri. e editor do Journal of Children's Album Surgery. Ele vai estar falando conosco sobre a artroplastia da cabeça do rádio, que vem de novo agora para o ano 2020. Na sequência, teremos uma mesa redonda com o Dr. Carlos Henrique. Estamos falando de trauma de número proximal. Dr. Carlos, conhecido de todos. Boa noite a todos. Carlos vai estar moderando a mesa e com a participação do Guilherme, do Mácio e do Ricardinho, que estão aí conosco. Carlos é membro da Sociedade, da Direção da Sociedade de Serviço de Ombro e Cotovelo e faz parte da Universidade Federal lá do Paraná. Dr. Samuel, está ok? Posso começar agora? Sim, Luizinho. olga. Dr. Carlos… So, first of all, thank you very much for this kind invitation to… Let me just do this a little bit better. There we go. i wish it was in brazil right now but instead i'm in the very warm madrid we are like 34 degrees right now i just finished my afternoon or and actually just by chance i've i've been doing a railhead fracture sequela as you know my portuguese is not it's not really it's not really good actually uh not good enough to deliver a talk speech um i was wondering if i would do this in spanish but probably if i speak english slowly it would be easier for all the audience to understand what i what i want to say so the talk today will be on on radio head replacement and this is a very appealing topic for myself we have done a research on this and we and i think we we can give some information which is valuable you will see today and some of the things that i will say in the next 20 minutes will be a little bit controversial and i i am aware of that um but anything that i will say is based on experience on reviewing patients and nothing is based on elaborations or something that are not really uh science so the first question i would like to raise and try to answer is when do we need a radial head replacement in the setting of a very complex uh radial head fracture we know that uh basically when you can fix a fracture safely uh it's better to to fix it and in that in my experience usually happens when there is a fracture of a segment of the real head but the main part of the real head is still attached to the to the to the neck to the shaft if there is this continuity of the real head with the shaft and the real head is in more than one piece usually today i never attempt to do an osteosynthesis i go right away either for removal or for radial head replacement so uh 15 years ago we fixed far more fractures that we fixed today and today i did a fracture sequela of a patient that had a radial radial neck fracture um with a comminuted head that was fixed twice with a plate and both of them failed and that's that's my experience obviously in different hands it may be different but if we have a fracture that cannot be fixed when should we use a radial head replacement we know very well that the three main stabilizers of the elbow are the ligaments the medial lateral ligament and the joint of the cornoid with the humerus so what does this mean this means that the radial head is not a main stabilizer of the elbow it can be very important in different situations but it's never the main stabilizer and that's why sometimes we forget this and we trust the real head as an stabilizer and maybe we forget about the cornoid or maybe we forget about the ligaments and then and then this leads us into trouble into problems so remember the radial head it's a load transmits uh it transmits load but uh is not a primary stabilizer it can help but it's not a primary but if you have load going from the wrist into the elbow that goes through the interest of membrane as you all very well know if you reset the radial head then the 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 load that goes through the interest of membrane it it really increases to uh to a degree that if there is a minor injury to that interest of membrane that may lead you into longitudinal instability so 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 first thing that i would like to transmit is that something that i have learned throughout the years is the value of the radial head is a longitudinal stabilizer in mild interrosis membrane injuries not the albert classic excess topresti but the minor injuries of the interrosis membrane for this reason is so important so important to test the interrosis membrane interpretively by the pool test with an x-ray aid before you remove any radial head because what's the problem is if you remove a radial head and the elbow or the forearm is not stable well if you have an injury of the interrosis membrane and you don't realize that that is happening that is a disaster there is nothing you can really do in the medium term so always check longitudinal instability because longitudinal instability that has not been treated acutely is a disaster and is the same for postulateral instability because if you reset the radial head and you don't fix the chronoid or the chronoid does not heal then your elbow will be in persistent instability in the two or three months after the injury those situations are very difficult to solve so in the context of overt elbow instability the rail head should not be removed but what happens when there is no an overt instability what happens when you have a radial head fracture there is no history of interrosis membrane an injury there is no wrist pain the elbow has not dislocated it's just an x-ray with a comminuted radial head well then the the role of the radial head is not so much instability it's more related to load transfer and if you remove the radial head there you will have three problems one is that your elbow will go into valgus the second is that your radius will migrate proximally to some degree maybe small maybe big degree but to some degree it will be great and in the long term we know that because the load of the elbow changes going more into the ulno-humeral joint then you will have arthritis but the big question is how important are these three complications in the setting of an elbow that has a fracture of the radial head and has no instability well then the key point to understand is when can we say that the elbow is not unstable and if you pay attention basically to imagine you will find that most of the elbows that have a comminuted radial head have some degree of ligament injury if you do an mri you will see that are all those elbows unstable no they just have a ligament injury to some degree but they are not overtly unstable if you need to replace the radial head in every single elbow in which there is a ligamentous injury diagnosed by mri you would be doing a radial head replacement in every single cognitive right head fracture because the great majority of these have some degree of lateral collateral ligament injury and some of them need you as well but remember that when an elbow dislocates always there is a lateral collateral ligament injury and we don't operate those because they heal so the ligament most of the times heal but obviously there is people and the canadian george atwell group believe that even when the ligaments are intact or even when the ligaments heal the kinematics of the elbow are really altered when the radial head is not present and they published this very beautiful paper showing that if you remove the radial head and the ligaments are intact the elbow kinematics are interfered they are not right but really we don't know what is the consequences what are the consequences of that kinematic alteration and that's the reason why we did this already old paper 10 years ago trying to solve that question that was raised in canada but clinically so we identified a group of patients that had had a removal of the real head in the context of a real head fracture without dislocation or without diagnosis of excess leopresti and we we managed to localize them more than 20 years after the radial head was removed and all of them were young guys that had had used the elbow in their works and what we found was very similar to other efforts most of these patients were doing very well i examined every single patient in this group of 26 it was very difficult to localize them because most of them were not living in madrid anymore and i can tell you that many had almost forget that they had 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 a real head replacement like 15 20 years ago they just remember this car so it seems that if you remove the real head in an elbow that is not unstable at least there is no dislocation the pages do fairly well obviously they will have arthritis obviously they will have some degree of proximal radius migration in our group it was around three millimeters and they will have some valgus deviation of forearm but many of these young people were working without a rail head so i think the key message is that what you really need to do to do when you have a comminuted radial head is to exclude instability and the instability can be medial like in this case where you see that there is a medial opening of the homohumeral joint so there is not just radial head fractures a radial head fracture with a complete tear of the needle collateral ligament this is an unstable or fracture dislocation which a terrible tribe typically terrible trap with or without a cornoid fracture because when you have a complete lateral collateral ligament injury even when you have an intact cornoid if you place a real head arthoplasty it helps healing of the lateral collateral ligament more properly because it gives tension to the lateral side of the joint so in my mind fracture dislocations of the elbow post post lateral fracture dislocations are an indication for an arthoplasty i'm not sure this is fully correct and i'm not sure uh you would not be okay without the radial head but i think it's useful for ligament healing and obviously if you have a longitudinal acute instability it would be crazy not to replace the real head together with maybe repair the interest of ligament or repair or fix temporarily distal radial joint which is our common practice today but the game medicine is not mathematics and we are talking about science and this is a nice paper from the northern europe showing that uh if you don't use a radial head in fracture dislocations on the elbow you may end up okay i mean many patients with fractures dislocations that undergo removal of the radial head without implanting radial head replacement they do okay without not significant difference i think however that in this group of patients most of them did not have a coronary fracture and if i examine those patients probably i would be able to elucidate uh elicit some degree of postulateral instability because the ligament probably was not really tension on the heel similar experience in the americ clinic i'm sorry in the in the in lapat university hospital by joaquin sanchez sotelo when he was with us many many years ago 20 years ago he examined a small group of patients only 10 in whom they he removed the real head uh in the context of a fracture dislocation these patients were not persistently unstable although some of them had some pain so the message is if you have a complicated radial head fracture difficult to fix in my experience is those fractures that i believe they need a plate if i believe a fracture needs a plate i go directly into radial head replacement if you have medial instability postulateral instability or longitudinal instability i think at this point of history it would be wise to say that a radial head replacement is the better option that we move however which is the best system this is another difficult question to answer i think the previous one was easier why because there are so many you can use long stems short stems you can use round heads you can use an atomic heads they can be bipolar or unipolar you can use cement you can use ingroth or maybe you can just use an implant that is loose on purpose intentionally within the canal in our institution or in spain i could say these are the three more common philosophies ones used one is on the left is is the bipolar system either with a long or with a short stem the anatomic implant in the center of the image that tries to replicate the anatomy of the elbow by using a fixed stem with an oval anatomic head and the one on the right which is mainly in spacer is just a piece of metal that we allow to float into the proximal radius to give some lateral distension to heal the ligament and some transfer load which of these three philosophies is better well the science does not help because if you read all the series that are available in the literature all of them include different diagnosis rail heads with terrible trials rail head implants with molecular fractures or with just one ligament injury different ages different procedures it's impossible to withdraw to extract information which is valuable in terms of which system performs better than the other and the conclusion of this nice paper from the netherlands is that basically we know nothing we know that most of us are using rail heads we are using the rail head that we are more comfortable with but we're using it on only on our preference basis and there is no science that we can lean or trust to do or implant let me tell you what i think when i try to decide which implant i'm going to use the three the three main problems that i see after a rail head replacement are these three stiffness pain and instability and probably those three in this in this order and that is why i really try to avoid by all means i would not like to have a patient with a rail head implant that three months after the operation comes because it's stiff or calm six months later because he has pain when rotation of the form or more terrible i don't want an elbow that and the x-ray four weeks after the operation is subluxed so i tried to find a system that avoids these three complications let's uh show some of the information on the anatomic implant anatomic implant was designed in the mayo clinic by sean sean driscoll and it performs well however there are some complications as you will see some images in a while because most authors have shown that there is a tendency to lose bone proximally which is a stress shielding and there is a bunch of these patients that for some reason their implant becomes loose and remember this implant is not meant to be loose it's meant to be press fit it's meant to be integrated in the proximal radius bipolar implants were very very popular in the 80s and 90s in spain they are not very popular anymore because they are difficult to manage it's like a dog that barks and barks and then you cannot you know it's it's unpredictable in my experience very little experience i have taken off more than i have implanted but in the acute setting some of these implants tend to be unstable because of the bipolarity and they are that's the main problem bipolarity leads to two problems one is unstable elbow not obviously not in all cases if the implant is well placed it will perform well and the second is that because you tend to correct your instability by lengthening the implant it's not uncommon to have overstaffhing and finally the spacer the spacer is a it's it's a crazy idea but it seems to work very well it's just a piece of metal that you place inside the radius is loose it moves into this into the proximal radius is like a reverse bipolarity it's not anatomical it's just rounded but it performs very well in the literature the the rate of revision after spacer is very is very 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 low and in the x-ray they present as you will see in a minute with some lucencies around the stems but these lucencies are on purpose because it's a smooth stem that moves inside the bone that obviously leads to some loosens let me show you what have been doing for the past 10 years little bit more than that it's actually 20 of the bulk of the patients were done in the past 15 years we have prospectively followed a group of patients in which we used the anatomic implant because we thought it was a clever idea and then the spacer which i personally thought it was a clever idea both both of the designers of these implants on the left sean of driscoll on the right uh brahan kim if you want to see a boxing match um are good friends of mine and this is this paper is going to be presented in seseq so we compare a bunch of patients in the long follow-up um and i'm going to give you a summary of what we have found um well we found that uh nine patients required removal the great majority were patients with an anatomic implant the reasons for removal were various basically stiffness pain without loosening and painful loosening so revision surgery with an anatomic implant was around 18 percent with a spacer was just one case and reason for removal was was stiffness not because the implant had any problem i just removed the implant because i thought it would help uh in regaining some more motion but the implant was working well if there is no problem with the implant itself the patients do very well with each of these designs either design works very well if they don't have any problems and the patients regain almost full motion stable stable elbow and they're happy what about loosen lines loosen lines are common on the implant on your right which is the spacer because it's smooth so basically the great majority of them have some degree of loosensis but the implant on the left which is an acumen implant is not meant to have loosensis because it has to be integrated into the bone and unfortunately unless you do a fantastic job in press fitting the implant and that business that sometimes you have to break the proximal radius a cortical to get some good purchase loosensis are not uncommon and some of these require revision some of these did not some of these patients were asymptomatic what is typical from the anatomic implant but it can be seen in other implants with uh distal fixation is the stress shielding stress shielding is in the great majority of the cases asymptomatic this is the x-ray i think it's eight or nine years after after uh anatomic implant the patient was doing very well no complaints at all very good but you would agree with me that that x-ray is worrisome i i don't know what's going to happen with this patient in 10 years maybe nothing maybe there will be no more bone in proximal relatives so anatomic has threshold in spacer has very mild threshold in very uncommon and only when the proximal radius was uh was filled with the extent h o was similar in both over stuffing was more in the anatomic that's this is one of the main problems that we have and we see because the surgeon tries to give stability uh to the implant uh sorry to the elbow by lengthening the implant remember that the radial head does not stabilize the elbow the stability should be achieved by ligament repair or coronary repair if necessary but if you try to render the elbow stable by lengthening radial head implant you will be very stable of course but you will be painful and you will have a very unhappy patient so even though our experience has shown that an spacer seems to be simpler and more reliable than a more complicated implant i'm not completely sure that the type of the implant has a big impact on the final outcome of these patients it's true that those of you that know me uh know that i try to be simple in life i try to do things simple and not very complicated and if something simple works then i try not to change and in my experience and this is personal bias obviously i prefer the spacer because it's a five minutes operation you don't have to take a lot of risks uh you don't have to pay attention to rotation of the form you have to pay attention to press feed you have to pay the only thing you need to pay attention is to the size of the head and there is the size of the stem up to be very thick or very thin so to conclude i would say that in my experience when i do when do i use a real head implant in the context of a real head art of a compact structure when i can assure that there is instability or when i have a significant doubt that the able is unstable so if i doubt then i go for an arthroplasty if i test my longitudinal instability i test the lateral collateral ligament that i always always examine interoperatively i test my medial collateral ligament and i see that there is no instability i would not use an arthroplasty and until i have more information on the long-term outcome of arthroplasty and if i have to use an arthroplasty then my preference is a spacer today that would lead us to a main question if your arthroplasty of preference is a spacer do we really need an arthroplasty is a spacer doing anything else after three months or maybe it's just a spacer that helps the ligament to heal properly and then you just can just remove it and the patient will be doing very well and i have raised this question to grahan kim several times i must say that he doesn't have an answer he just smiles and closes his mouth and if you want to know more about this uh if we are lacking with the cobit we will be again organizing our elbow course this year this last year in 2019 it was really successful uh maybe some of you were there we had more than 300 people and i think it's a fantastic venue to learn more about elbow and now if you have any questions that i am able to answer i i will very gladly answer those questions we don't tunya hello hello no hello uh congratulations presentation very nice presentation and we now do uh some questions i would like to do the first uh uh is it possible to measure the size of the radial head before surgery and you do the arthroplasty well in the fracture in the fracture rail head is difficult it could be done if there is a significant piece of bone attached to the shaft still and then you could just uh measure the the length of the rail head the the size of the head itself is very difficult then you would have to do an x-ray or a CT scan of the other elbow uh but i think it's so easy to measure the real head interpretively uh that i don't see really unless in the chronic cases where you are planning to use a real head in a case where there is no radial head in the chronic setting then it would be wise to use the other side but in the acute setting i don't see it can be done but i don't see it's very useful example somewhere in the same way in the same way uh i think uh uh two years ago you presenting the jses uh uh an article talking about the morphometry of the radicapital joint uh basis in the umeral condyle diameter to try to uh to figure it out like uh predictor a real animal predictor to uh to measure the radial head yeah that paper is is a is a experimental paper which was basically um it was it was meant to do that because we thought uh at that time before we had the information on this paper that i just presented i i must confess that i was more into a something that guys we need to we need to design a real head that really um is more anatomic and works better than the one that shot did but i must confess miss alfredo that today i i i'm not so worried about that because i i have seen that the spacer works so well after so many years that all the efforts that we are applying to understand the size and and the length of the real head according to maybe maybe the capitolum um are nice for science but are huge efforts for uh you know we have to to justify the efforts that we do so in order to answer your question i think we found out that um the size of the capitolum has some degree of relationship with railhead but it's a nice paper for research we i must confess we are not using that in the clinical basis today okay and i i have another question uh by the chat uh the first question is by dr jay zima philia vitoria uh this question is about what's your preference cement or no cement and why about the stem yeah that's a fantastic question because i prefer not to use uh an anatomic implant i prefer not to cement because i use a loose a loose implant as i said i use a spacer which moves inside the real the real approximate radius but if you want to aim for a more anatomic implant more not rounded but anatomic i think the only way you have to avoid a stress shielding is by cemented stem so i think that if i was one of those surgeons that wants to have a an anatomic implant resemble fully the anatomy of the proximal radius i think a cemented implant has a lower risk of uh of um um but personally i use a non-cemented non-fit implant i just use a spacer um another question by dr lucas jacques the bh uh we have many informations about oversize and overstufing but uh what about undersize and its complication what's the concern for you yeah that's a very good question i must say that undersizing is very difficult because the tendency that we when we're doing instability cases um we tend to use a rail head as a stabilizers as i just said in my presentation so it's very unlikely that you under undersize your implant um so the complications of undersizing are very very little unless this undersizing of the implant goes together with a poorly done fixation of the carnoid or poorly done fixation of the ligaments so um i would say that i cannot recall any single case in the last 10 years that i would say i could say oh yeah this happened because the surgeon used a very small head you know so again the message would be if you are in between two sizes try to go smaller both in the size of the round head and both in the length of the implant one of the problems that you may have is if you do a very low cut of the of the proximal radius because you make a mistake or because there is a fracture going into the proximal metaphysis then if you use a stem that is short and you don't lengthen the neck of the implant then you may render the elbow unstable but again not because of the real head but because of the real head together with your cornoid or ligament was not properly properly done um the other the other questions uh the two alvaro vanegas uh are are frequent neurologic complications after had you had a replacement that's a very good question we just published like two or three months ago in the journal of shoulder surgery a paper on that um no they're uncommon it's like two percent two percent but i tell you one if you do quite a few of this you will have some and when you do a real head implant and the patient wakes up with the hand like this is one of the worst weeks of your life so you have to tell the patient and in our study uh the main uh the main factors linked to to that was a a prolonged tourniquet time that was one and the second was the placement of the homo retractor in the anterior part of the neck that should be avoided that should be avoided never place a homo retractor in the anterior neck of the proximal radius and the third thing that was linked to it was the use of an anatomic implant and the the those neurological complications happened quite a few years ago when we spent a lot of time a lot of time trying to figure out the rotation of the implant because anatomic you have to do rotation perfectly then you place your home on and surely yes to make sure that your rotation is proper and if you're not very experienced you may spend like maybe five ten minutes doing that and then you may have your nerve risk so the com the conclusion to that question is is rare around two percent is terrible when it happens although it recovers but the patient is terrible and the two ways to avoid that is do not spend a lot of time just examining the neck of the implant never place a homo retractor anteriorly and try to reduce your tonic attack somewhere in your article you you say about the cocomitant coronoid and electron fractures as a main factor risk is true right yeah but that was more for the for the ulnar nerve so the message of that article was that if you have a real head implant usually it goes with other problems of the coronary or electron uh if you don't examine your nerve we're about to publish a paper on a big number of cases now like uh 600 cases of elbow fractures uh analyzing complications with the nerves and one of the uh again one of the conclusions of this paper is again prolonged ischemic time it's related to neurological problems and the second is if you have a coronoid fracture or a complex electron fracture and you don't expose properly the nerve those nerves then become scarred into the fracture and have a complications so be aware of the nerves both in the radial head or in the context of a real head implant if you have to go medially or do something in the coronoid the ulnar nerve may be at risk as well so have a look at it nice we have a question from sandra beatriz from rio de janeiro she's a physiotherapist and she would like she would like to know about uh the post-operative process protocol protocol okay so the post-operative protocol is not is not based on on the presence or not of a real head the post-operative protocol is based on the degree of confidence that i have on the job i have done on on rendering the elbow stable so if i am fully sure that my elbow is stable because i did a proper job with the ligament i fixed the cornel or not or the cornel was intact and then i put the radial head i i just immobilize the patients for six days because i don't want to have to have skin problems and i immobilize them with uh with a plaster cast for six days i don't examine the wound until i i see the patient one week after then i remove the cast i check the wound and if i if i am confident i allow the patient to move right away immediately flexion and extension against and pro gravity the only thing i do not allow them to do is a reduction of the arm because that puts some tension on the lateral collateral ligament that i that i have fixed so i allow them to use the arm in this setting i do not allow them to use their arm in this setting and they go for fissure but the fissure does not move the elbow the fissure just does some drainage lymphatic drainage some isometric and that's it and then after six weeks when i am confident that the ligament has healed then i allow them to do proper physiotherapy for strengthening and regaining the rest of the motion that they don't have but i do not immobilize these patients longer than one week and if i am a little bit worried about stability i still allow them to move the elbow but i don't allow extension more than uh 30 degrees i just place a a brace uh avoiding extension for 30 degrees for four weeks but i tell you if you do a good job it's very rare that the elbow is unstable after and for a therapist or therapist it's an easy task the only thing the therapist needs to avoid is causing pain one of the main reasons that i see for stiffness after any type of surgery in the acute traumatic elbow is early physiotherapy trying to regain motion very fast and with pain no pain no pain in the elbow and then you will do a good job perfect well yes yeah may i ask him a question of course you were foul okay so well i would like to know uh how to recognize uh interracial membrane rupture in acute case yeah that's very that's that's a fantastic question is it's so there are several scenarios the easy one is the one in which you can diagnose the excess depressive by the x-ray like the example that i show in my talk that is the easy one because you absolutely know that's an excess depressive there is no doubt you have to fix that radial head you have to fix the interracial membrane with a ligament or with a fiber wire with endobutal whatever you want to use with a graft whatever you want then you have to fix temporarily the distal radial joint and if you don't want to to do a fixation of the interracial membrane because you are you don't believe that's useful then you just replace the head and fix the distal radial joint temporarily the other side of the spectrum is the one in which you you don't know the patient doesn't have any wrist pain it's a commutative fracture the x-ray of the wrist is normal and then you go interoperatively you remove the head and then you place your cocker into the canal of the radial shaft and pull and checks the x-ray in the wrist there there can be two situations one in which when you do this pulling is obvious like today i did that a few hours ago it was absolutely obvious that the radius and the ulna were going together and the distance was not changing in between obvious then in that case i would say the interracial membrane is not injured and this patient has not an overt injury of the interracial membrane but then there are cases in which you do that and then you check your x-ray this is a cat from uh from uh from homework um and then you you see that there is like two millimeters of moving and then if you if you have two millimeters of movement you don't know what to do because it may be a subtle injury of the interracial membrane no maybe the central core but maybe part of the ligaments closer to the wrist usually in those situations i just go ahead and put my my radial head and check the patients very closely but but what i do usually is i go with the x-ray to the other side i unscrap and check the risk of the other side because some of these patients have laxity i do that quite often when i when i when i doubt so i really in the acute setting i do not do ultrasound or i do not do mri unless i have a tremendous doubt mri or ultrasound is more commonly used in our practice in the chronic setting when a patient comes with some degree of wrist pain there is no overt proximal migration the radial head was removed and we really don't know what's going on ultrasound is quite useful and we have tried that in 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 experimentally raul barco that you know well he's a fan of doing that in the or we have an ultrasound and we we press the muscles to see if they if they go through the interracial membrane but i don't trust that fully i don't trust that fully i so that's my scheme this is king okay good excellent and i have something and dr tunia we have two questions about uh a teratoposification after had your head after a blast what do you think about this um i do not recall any single patient in my practice that i had to reoperate because of ho um it's not common here uh it's it's occasionally seen in patients with traumatic brains injury but in the classic uh terrible triad or in the classic radial head implant you see some ossifications sometimes it's the coronary that you don't fix and then ossifies a little bit anteriorly you may see some ossification medially and those are more common and you have to be aware of those because they limit flexion and sometimes you have to go after them and remove them if you are dealing with stiffness but ho in the anterior part or the posterior part that limits motion severely is very uncommon so i think the only ho that i think you should be aware of as a a limited motion is the one that counts into the medial side of the elbow because they have an injury of the medial capsule they have a low ossification and then they 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 struggle to get motion back for flexion those ho sometimes you have to remove the patient with it today again had a had a an ho in the medial collateral ligament so we had to do a neurolysis of the nerve and removal of the ho and posterior medial capsule we have a question from gabriel prasheds he asked you about if you do some prophylaxis like celococci or indomethacine for this no only for stiffness occasionally if i do a stiffness and while when i do the stiffness i remove bone or or then i use indomethacine 25 milligrams three times a day uh for acute setting i never use anti-inflammatories perfect can i ask something of lucas uh what do you approach do you prefer to do a uh had your hydroplastic gosh kaplan posterior approach sorry sorry uh uh from lucas we have to ask uh two questions joan please do do both and then uh somewhere can answer both questions oh sorry i i can see this yes the second one is uh do you use intraoperative fluoro in all your radial cases yeah so the first question was the approach whenever i says whenever i suspect there is a ligament injury myself i always do a cocker approach because because i want to check the ligament remember that the ligament uh almost 80 80 80 percent of times has approximately the attachment but we have seen the attachment in the middle and occasionally bipolar attachments proximal and distal so if there is a fracture dislocation i like to see the ligament itself so i always do a cocker because with the kaplan is almost impossible to see the ligament if i have an isolated radial head that i'm going to fix with an anterior fragment i always use a kaplan because it's easier to use the screw from the anterior to posterior and very rarely in a medial collateral ligament injury with no dislocation of the elbow that i am not worried about the lateral collateral ligament i may use an implant in uh through the kaplan approach but in my practice cocker is almost always regarding fluoroscopy i always use fluoroscopy i use fluoroscopy to check longitudinal instability i use fluoroscopy to check the size of the head and i use fluoroscopy to check the length of the head according to the uh to the urnohumeral space so i check those three things size of the head length of the head and interest remember nice so john go ahead and in situations and you have uh arthrosis or illusions of capital after radial head arthroplasty what do you do he also the most common sequela of uh a radial head implant that doesn't work well in my experience is a stiffness arthritis is not that common but it's a very good question because it's a hot topic today and i must i uh last academy that won you know the american american shoulder and elbow meeting in new york uh a few months before the covid they assigned me a top a topic which was revision surgery for radial head replacement and my talk was very short because i have no experience with that i have never done in my life uh replacement of uh radial head that has been in place before in the chronic setting i have done that in the uh in the sub-acute setting in persistent instability two months three months after the injury but after two years three years i have never re-implanted a radial head because i am a believer that the radial head you can live without the radial head so if you have a radial head that has caused capital arthritis i think the best thing you can do is remove the radial head and forget about the arthritis if you have a unstable elbow unstable elbow with radio capital arthritis which is a very extremely uncommon situation that might be an indication for radio capital uh arthroplasty i have we have done twice of those with very little success we are not very pro uh radiocapital arthritis so my answer would be if you have arthritis because your capital is worn and it's painful just remove the head and do not go for an arthroplasty that's that's my advice following this procedure rodrigo archis is asking you if you take off the the implant if you do some other procedure as uh uncuneus interposition very good question i've done that many times and to be honest with you i haven't seen a huge difference there i have done uncuneus um i have even implanted some uh achilles tendon like an anchovy inside like sean taught us i'm not sure that works i'm not sure that's uh that's uh that's a game changer you know i you know there's there are operations that they are really a game changers if you fix lateral collateral ligament well they work if you place a real head implant properly they work and they make a difference between doing it properly or not if you have a proximal radial head implant that has failed and you don't want to implant a new implant because the shaft is weak or this poor bone and then you believe you need to fill that space with something maybe just use an anchor news that's okay i would not blame you but i don't think that's an operation that will change your life perfect wow i think i think we have another question from tertuliano vieira he asking about the uh this procedure in end patients do you try to reconstruction with plates or prefer go to arthroplasty in communication cases fantastic question if i was german or japanese i would go for a plate but as i am spanish if i have to use a plate i go for an arthroplasty i i have enough experience with arthroplasty to be confident on a good result in the long term i cannot say the same with a plate nice the only circumstance in which i would try to save the head in the context of a of a head neck discontinuity the only situation would be in a fracture in which there is no comminution in which i can just delucidate where the head goes perfectly well and then i would use two or three cross screws instead of a plate but most of the cases in which the head is in discontinuity with the neck i go for an arthroplasty if it is a 14 year old with a neck fracture that i think i can manage to elucidate where the where the rotation is i would maybe try with the screws but i would explain to the family that the risk of failure is very high perfect fabio do we have some questions uh not really i'm just uh uh outstanding presentation for uh from doctors so uh samuel uh some people are asking for tips and tricks to how to procedure the the radial head metropolis i think you are reserving to explain this next year in madrid right in your course but yeah this is uh see if you want this book i can give you the pdf you don't have to buy it just send me a an email i can send you the pdf this book shows the perfect tricks and tricks for radial head replacement um this was written like two or three years ago it's very simple for residents very simple for surgeons that are not confident with elbow basically when you do a radial head implant the three things you need to understand and do properly are one the approach is much easier to do a radial head replacement through a cocker approach than to a kaplan approach so if you're not an experienced surgeon uh if you want to do a proper job do a radial head implant through a cocker approach when you do your cocker approach and you separate your ankle nears from the ecu you will fall into the ligament itself and if you follow the ligament proximally you will see the attachment do not elevate the full ligament just go anterior to that ligament and open it and then you will fall into the head and the league mark the ligament before you do anything on the head mark with a crack of suture from proximal to distal and then from distal to proximal so you have two sutures coming out from the ligament but do not attach it obviously do your head exposure remove the fragments make a cut perpendicular with the saw do not place a homon anteriorly a far base okay and then a homon posteriorly and a trick that is very useful is place a pretty big homon underneath the head lean on the epicondyle and lift the head approximately so you will have a nice access to the head to the proximal radius without risk and then you just work 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 place your implant and then remove the homon and the head would fall in place and then attach the ligament so good approach good managing of the ligament and third thing do not trust the head as a stabilizer checks the x-ray you if you are a beginner you will have the tendency to make a big big head no the head has to be the exact size of the head that you have measured or into the into the side table so those are the three tricks nice we have uh another question from lucas jacks uh our friend from beno horizonte minas gerais and we we've many information about oversize and overstuffing but what about undersize and its complications would this be a concern for you yeah we i think we asked we answered that question just a few minutes ago i'm sorry undersizing is unless you you cut a lot of cut of neck again uh usually in the standard rail head fractures is not a big issue yeah please talk to samuel uh can you can you tell us some tricks tricks about the this already on a fixation the provisional fixation when you do it yeah yeah i i am by 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 no means an expert in excess lopresti because this is a very rare injury but i can tell you what i do uh today what what we do today is we we repair the interest membrane with an endobuton technique which was described by adam watts with a large ligament which is an artificial ligament we replace the rail head and then we fix the distal radiolar joint in supination for four weeks um i i am not sure that's right i i just saw last week a patient that we had done one year ago and and i thought i have done a fantastic job with with those three things and the patient was very happy because he likes me very much but he was painful and his wrist was a disaster but he was happy because he was aware that everything was a disaster at the beginning um and the the x-ray look okay but uh it was it was it was not obviously perfect so in acute excess lopresti tremendous excess lopresti fix the radial distal radiolar joint in supination for six weeks i put them on a plaster cast like this um i do the ligament as well and i replace the hand um those two things nice paulo says do you have another question paulo no thank you okay i think i think i think it was a wonderful presentation somewhere we are so glad to have you here and i will i will ask to fabio brandon nowadays he is our northeast of the society he is our president from the northeast please fabio so samuel thank you very much for joining us for this web meeting today it was a great honor to have you here uh on behalf of all of us uh orthopedic surgeons uh and older for our regions uh thank you very much we appreciate it very much and uh i haven't done a elbow for like 10 years and i'm i'm waiting i'm considered to go to go back to elbows so thank you very much appreciate it you should it's a it's a roller coaster well thanks very much for the invitation thanks for for being there today uh carlos i will pray for your father uh thank you professor hopefully he will do he will do well the rest of his life so i will pray for him and thanks guys hopefully i will be in brazil next year thank you perfect samuel go to relax right now my wife is with the dinner on the other on the other group so perfect spanish spanish dinner a fried eggs french fries and chorizo the best the best part is the chorizo that's right that's right bye thank you bye thank you very much thank you bye samuel say goodbye in in kind request uh kind regards for for everyone bye paulo we love you yes you are a nice guy very nice the nicest guy in in spain in my house yeah yeah today today yeah until now until now bye 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 let's go ahead joão vamos dar continuidade então a nossa programação agora como nós tínhamos organizado hoje vamos iniciar a mesa redonda carlos está aí já ok já a mesa redonda vai ser sobre trauma de membro superiorso trauma uma do número proximal desculpa vão estar participando conosco o guilherme que é de belém a a mácio que é de campina grande e ricardinho que é lá de recife a carlos a gente já fez a apresentação prévia carlos fica à vontade amigo é com você agora eu só tirar essa eu tava que eu tava com vontade de elogiar de novo né como fez no início né velho é elogiar de novo como eu fiz no início né o pessoal os colegas os colegas da mesa os colegas da mesa por favor é liguem seus 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 vídeos e liberem só seus 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 áudios para poderem participar ok os demais vamos desaparecer de cena eu vou eu vou deixa só só um pouquinho bom eu não consigo eu não consigo me ver tá eu tô tentando aqui e colocar tranquilo carlos é a sua apresentação tá aparecendo tá aparecendo aqui o folder da divulgação do evento pode pode continuar você tá conseguindo ver o folder tô vendo então se precisar alguma coisa é sinaliza para gente que a gente tenta ajudar o contexto né só porque daí vocês estão participando vocês vão vão moderando aí junto tá perfeito então a eu agradeço aí o pessoal que que organizou esses web mitens do nordeste então tão dando de ensaboada no pessoal do sul mas é a gente chega à conclusão e sempre foi assim mas nada mais nesses momentos de que a gente é uma coisa só e mesmo assim eu quero em nome de todo o pessoal do sul aqui tanto rio grande quanto santa catarina é da sociedade que ajudou a organizar e apoiou vocês eu eu saúdo todos e que todos estejam bem né e e é um prazer a gente participar aí da do debate com vocês então eu fui solicitado fazer uma montagem de uns casos para úmero proximal de fratura são casos aí do dia a dia nada de de basicamente para já ter uma conversa assim até informal como foi aí com o doutor antuna para que a coisa seja bem agradável né todos possam participar qualquer coisa só me interromper também não precisam ficar acanhados né então tem três né o março guilherme e ricardo tá o primeiro caso então é um paciente masculino de 49 anos esse esse mouse vocês veem eu mexendo ele também estamos vendo sim tá ok então eu vou deixar aqui terei março quer comentar essas imagens assim não tem nada de segredo 49 anos engenheiro queda do mesmo nível com esse tipo de lesão a gente percebe um uma fratura de número proximal aparentemente uma fratura da gt talvez alguma fratura de colo é me parece que a gente mantém alguma congruência articular eu não vejo nenhuma outra observação na parte de acromo clavicular clavícula e não consigo também ver bem a parte da escápula mas aparentemente pelo perfil não tem nenhum tipo de lesão seria fratura de número proximal pura e simples é tranquilo a alguém quer comentar na verdade a gente sempre tem aquele hábito de fazer uma classificação principalmente para para ter uma ideia aí do comprometimento vascular aí acho né e até tratamento mas o envolvimento vascular nessas lesões é o que mais preocupa bom então deixa eu passar aqui o guilherme quer comentar alguma coisa assim vocês usam mais o que classificação de nir mesmo carlinhos oi estamos escutando estamos ouvindo essa é uma fratura você vê que é um lado direito ele é o lado dominante né essa aquela fratura que a gente olha no consultório então urgência tá certo logicamente bem classificar tem que ter as incidências da série trauma não dá para a gente fazer só um ap e dizer que é assim assado então tomografia que hoje tá mais fácil da gente ter acesso a ela né mas a fratura em valvo tá certo tem a fratura do colo tá certo você vê que a dobradiça medial ela tem mas não tem um deslocamento maior do que 2 milímetros né então isso tem um bom prognóstico como também as fraturas em valvo o interessante é que essa fratura quando comecei eu não sou muito novo no ombro né mas sem novo tenho seis anos de uso né de cirurgia do ombro né mas eu peguei essas fraturas eu tenho hábito nas fraturas do ombro proximal fazer sempre a tenodese do bíceps depois a gente poderia comentar isso aqui né eu sempre faço a tenotomia tenodese e lá lateral bíceps quando a gente ia soltar vinha aquela artériazinha chata que ficava sangrando toda a cirurgia né tá certo quando a gente chegar lá em cima justamente aquele é a artériazinha que traz mais irrigação à cabeça do ombro tá certo que ela vem do ramo da circunflex anterior do ombro dá o tronco ascendente e depois entra na cabeça numeral pela artéria ragueada sendo que quando a gente tem essa fratura as faturas geralmente a cabeça a nutrição começa a ser mais é a cabeça começa a ser mais suprida pela circunflexa posterior que vem através da cápsula que geralmente ela não é lesada e por isso que ficava aquele sangramento naquele furinho que sai do osso justamente onde entra a artéria arqueada mesmo você fazendo e você metia o eletrocautério lá e saindo porque justamente é o sangue que tá vindo pelas colaterais entra na cabeça pela rede rica de interligação e fica saindo ali tá certo então ali é o sinal de que é a cabeça está sendo recebendo essa essa esse suprimento vascular né que vem da circunflexa posterior esse esse conceito é legal né porque a gente olhando para a lesão aí vê que é uma lesão em paciente jovem adulto jovem lado dominante então ricardo pode comentar com relação ao tratamento essa é uma lesão que você ou como você olha para essa lesão reconstrução muito comprometida vascularização não tem um bom prognóstico tá certo então geralmente eu faço acesso de alto peitoral sempre tá certo é uma cabeça que a gente precisa melhorar um pouquinho ela tá um pouco válvulas levanta ela para poder encaixar esse tubérculo embaixo e é o que vai dar apoio a ela tá certo e fixo com placa de número proximal né bloqueada anatômica que a gente tem diversas aí no mercado tá certo eu acho que é uma boa opção exatamente isso aí então acho que é meio consenso aí né na mesa que cirurgia para reconstrução né talvez até em alguma época o pessoal mais antigo acabou fazendo em alguns casos de uma fratura impactada em valgo que os tubérculos se separaram eles fizeram prótese em alguns casos mas esse conceito já tá bem estabelecido né então isso eu ainda cheguei a pegar se comentou bem sobre o desvio metafisário manutenção da daquela dobradiça medial tem algum comentário assim que eu acho que é interessante para a plateia digamos assim virtual sobre macetes aí da cirurgia essa placa ela é quando vai bem vai bem mas o procedimento em si é que acesso prefere eu tenho visto que algum pessoal tem usado acesso mais tipo quase percutâneo por via lateral do ombro né via superior e quem quer comentar eu prefiro usar o acesso de alto peitoral e eu acho que é importante esse parafuso que tá pegando bem no cálculo é como você falou para corrigir aquele desvio daquela fratura do colo né que a gente tinha visto que é importante para poder dar essa sustentação melhor mas eu normalmente tenho utilizado via de alto peitoral para fixação é uma coisa que é importantíssima a gente não deixar de fazer a marrilha dos tubérculos parafusos né você vê que a placa ela fica lateral número e a disposição dos parafusos não faz a fixação do tubérculo da tuberosidade menor por exemplo da importância de estruturar ela né muitas vezes a fratura gente às vezes tem um desvio dela e ela só vai ser estabilizada através da estrutura e é basicamente isso algum comentário mais é eu acho que assim esse parafuso aqui esses dois parafusos aqui são super importantes até quando existe como eles são mais metafisária mas lembrar que é redução né primeiro reduz depois coloca a placa placa como se fosse a cereja do bolo né seja quase que terminou a cirurgia mas ela também dá uma orientação com relação à altura quando você por algum motivo colocou ela um pouco mais baixo mais alto isso aqui não encaixa direitinho então é uma maneira de você ver que você errou um pouquinho né então mas entre ficar um pouco mais baixo um pouco alto também é melhor ficar um pouco mais baixo algum comentário com relação a esse é um caso clássico né acho que todo mundo que vive a cirurgia do ombro hoje tem usado esse material ele passa a ser por algum tempo aí o padrão ouro aí independente da marca da empresa mas eu acho que que é um caso bastante clássico esses detalhes são importantes é eu ia fazer uma pergunta a pode falar e pode falar pode falar Guilherme não assim com relação a fez a maria obteve ali uma segurança intraoperatório vocês começam mobilizar aí bem precocemente ou mantém lá os quatro seis semanas de proteção e quando tem um bom resultado eu faço somente alguns dias dois três dias para analgesia mas eu tento mobilizar mais precocemente possível paciente e dá uma segurança bem boa né essa síntese realmente principalmente em doente que tem osso eu acho que realmente ela ajuda ajuda não sei se o Luizinhos se você vai querer alguma pergunta de fora interromper fiquem à vontade então acho que dá para o gente não vou passar o Carlos fica à vontade aí pode explorar bem aí os três colegas aí da mesa eles foram convidados exatamente para serem realmente detonados aí falar em tudo que ele sabe quem faz essa essa via lateral com essa dupla vida para fixação distal eu não tenho experiência com a via lateral eu aprendi fazer delto peitoral eu acho que ele é um plano inter nervoso você tem dois músculos separar se separa pele intervalo você tá na fratura eu acho que ele agride muito pouco apesar de ser um acesso anterior e mas eu não eu não tenho experiência fazer acesso lateral as minis micro acessos que o pessoal tem feito são interessantes né mas eu não tenho experiência ninguém eu tenho feito eu já não faço a delto peitoral um tempo eu faço a via lateral esses dois parafusos aqui que vão ali para a região medial do cálcar eles não são colocados que é justamente onde você tem o nervo axilar mas uma minha incisãozinha distal e coloca os parafusos um meio constante no outro e coloca um só de compressão que aí você reduz esse fragmento você reduz se reconstrói o cálcar você diminui um pouco a quantidade de parafusos mas te dá uma boa estabilidade obviamente você começa pela redução com as amarrias das tuberosidades e assim o que me fez mudar é basicamente assim tempo cirúrgico me parece um pouco mais curto e eu tenho um pouco de medo dessa vascularização essa região aqui do do colo entende então quando você põe a placa sem fazer a delto peitoral me parece que eu tenho um pouco eu não não tenho aquela artérezinha que sangra viu ricardo eu não vejo muito esse sangramento você abduz o braço levanta o deltoide desliza o primeiro dedo faz um túnelzinho com o dedo passa a placa e parece um pouco mais um pouco mais seguro não tenho soltura e assim basicamente eu tenho feito acho que acho que essa pandemia eu fiz uma meia reduzir aí entendeu graças a deus todos estão indo bem assim em casos mais recentes e não é só uma é só uma me perguntaram como eu faço eu não uso esses parafusos aqui da do meio da placa não que eu faço em cima e coloco cinco em cima e geralmente três embaixo e acabou é a impressão que para essas essas lesões assim menos complicadas né que você consegue senão acaba que o delto peitoral acaba sendo necessário eu acho que é o que o carmen falou né o principal é a gente obter uma boa redução independente da via né é se você tem uma boa redução você consegue ter é por consequência uma fixação a placa na posição ideal tá certo um bom fixação independente da vida o carlos você me escuta não estamos ouvindo estamos ouvindo é só uma pergunta do guilherme mesmo sendo no caso uma fratura vamos dizer em varo com colapso em varo uma fratura mais instável com maior risco de você perder a redução que você conseguir você sacrifica você continua sacrificando esses parafusos do calca em prol de uma de uma redução indireta e fixação mais biológica ou muda a tua abordagem não eu não mudo não faço sempre essa viazinha aí é que na verdade você vai reduzir e basicamente não é um problema de instabilidade você não vai ter uma você não vai ter uma 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 perda de redução aí você vai você vai fazer uma fixação como se fosse uma você vai fazer uma ponte ali na verdade é o técnico amigo né ela vai ficar bem fixada em cima e bem fixada embaixo mas você não vai fixar ela em exagero porque você sabe que esses parafusos na verdade a fratura aproximada sempre acomoda um pouco o parafuso de repente dá uma reabsorção ela acomoda muito pouco obviamente mas ela acomoda eu não tenho nenhuma dificuldade não ótimo para a gente continuar então esse caso é um raio-x assim até bem parecido só que lado esquerdo né só que a gente muda aqui a idade do paciente né e o que vocês querem comentar alguém Guilherme tá no topo da escala aí essa é uma fratura a gente vê que tem uma impactão em valvo maior um desvio da tuberosidade maior bem grande um osso porótico paciente de idade não sei se tem comorbidades e paciente bem ativa paciente bem ativa acho que talvez use lá o seu anti hipertensivo mas nem é diabética nada bem ativa e bem boa boa de cabeça independente total aqui você um dano um dano um dano vascular importante então o risco dessa cabeça ela a comilução é muito grande na hora que você tentar levantar esse fragmento para alinhar da cabeça da castilagem para alinhar com a glenoide você vai ver que tem uma perda óssea muito grande eu sempre tento a fixação mas esse caso é que você tem que ir com uma prótese para a sala de cirurgia que você não você não sabe se esse fragmento vai simplesmente sair essa imagem aqui dá uma uma imagem ilustra um pouquinho mais você consegue entender não sei se está rodando aí para vocês o vídeo está rodando demonstra aí um perfil muito parecido com a primeira né porém ela não é nada igual a primeira trouxe esse caso assim muito parecido do ponto de vista anatômico digamos assim mas mas é diferente né porque muda completamente isso que você falou de de osso ruim como inuição nessa região metafisária você levanta essa cabeça não é igual essa fotinha aqui que que a gente tenta reduzir pode usar o artifício de redução planejamento com 3d eu até ensaiei colocar uma plaquinha aqui e tal mas eu vou com esse pensamento como ti mesmo é nesses casos pode até tentar uma reconstrução se o intraoperatório for muito favorável e se não tem que ter prótese na sala e o Ricardo e o Marcio concordam ou não? não dá coragem ir sem prótese né para a sala não ela conhece pode falar Ricardo pode falar fica à vontade Marcio deixou é um caso bem interessante agora assim eu gosto de reduzir essas fraturas e apesar de ser de 79 anos eu vou otimista com a fixação tá certo é uma fratura que você levanta a cabeça e você consegue amarrando as tuberosidades você consegue ter uma redução e ocupar esse espaço desde que você opere precocemente tá certo? quando você espera tá certo? essas fraturas elas chegam tardiamente ao seu consultório as chances de você ter um sucesso já reduzem bastante né tá certo? mas eu vou com esse pensamento vou preparado para a placa tá certo? com a opção da prótese na sala tá certo? existe na verdade três opções de tratamento nesses casos aí né ou você faz a redução ou vai para a emertoplastia ou então a total reversa né muito mais difícil a gente conseguir ter na sala tudo isso aí né tá certo? mas a plaquinha e a eme tá certo? a prótese para fazer a emertoplastia a gente é mais fácil ter disponível Guilherme você tentaria o acesso mini mesmo nesse caso? olha é assim eu tento complica um pouco né é complica mas assim o paciente tem quase 80 anos de idade então aí você me fala que ela tem só uma hipertensão controlada mas às vezes o paciente sei lá anestesia geral intubação outras sei lá a família e você quer fazer uma fixação você não pode deixar aquilo lá até a fixação dá câncer para outra né é até aquela fixação percutânea dá para você você dá uma dá uma melhorada na cabeça você não vai conseguir nada muito anatômico você melhora um pouco a condição anatômica do paciente e é uma forma de tratar aí Ricardo você programou tranquilo vou lá com a placa né mas assim não é incomum às vezes você tá fazendo claro que você tem que ter todo o critério técnico aí de delicadeza mas aí você fica com a cabeça na mão assim sem muito esforço aí não dá né para essa idade não vale a pena por lá de volta e acho que nem nem num paciente mais jovem valeria a pena expor esse risco porque é bem difícil a decisão mas nesse caso a artroplastia seria mandatória aí como como foi falado aí a o que que você prefere hoje anatômica nessa idade ou a reverso quer comentar algo seria a reverso né porque você tem a preferência nada mais nada menos porque você tem pelo menos uma previsão dos resultados né enquanto AM você tem casos que vão bem ou ruim tá certo apesar de você aplicar a mesma técnica tá certo na reversa você tem resultados mais constantes tá bom agora independente da técnica o que é importante é se você for para o AM essa cabeça apesar de estar ruim você aproveitar esse ossinho aí para você colocar embaixo dos tubérculos para eles consolidarem tá certo e a gente aproveitar esse esse osso tá certo e fazer não tem mais mistérios acho que talvez a hematoplastia seja hoje em dia mais desafiadora do que uma reversa né acho que estamos acostumados a fazê-la né digo que das artoplastias a hematoplastia quando você não tem a opção da reversa é mais complicado o que eu uso muito de parâmetro é nunca usar uma cabeça grande tá certo porque o over stuffing causa muita dor os casos que acho que também quando você amarra essas tuberosidades depois se você amarrar com muita atenção é também a gente tem um pós-operatório muito doloroso tá certo então você tem que saber dosar bem aí a volumetria dessa cápsula aí com a cabeça pequena amarrar bem os tubérculos sem dar muita atenção na cápsula tá certo e também quando eu passo a sutura nos tubérculos eu não passo trans ósseo porque você já tem o tubérculo já tá fragmentado se você passar por ele você pode quebrar ele mais ainda então eu passo entre o tendão e o osso bem reto ali tá certo pra fazer as amarrilhas Márcio e Guilherme eles fariam um reverso ou o anatômico hoje diz só uma coisa ela tem o desvio como a gente já comentou da questão da circulação vascularização mas eu acho que seria um paciente que a gente tem que levar muito em consideração a idade cronológica ou biológica né como você disse que é uma paciente ativa a gente realmente vai pensar em cirurgia e aí em cirurgia como o Ricardo tinha falado a gente entra com a placa vai ter o desafio da questão da falta de osso ali naquela parte mais lateral mas se houver necessidade a gente saiu como você mostrou a cabeça na mão aí a gente tem que passar pra artroplastia eu acho que apesar de ser bem indicada a reversa eu acho que não é nenhum crime a gente colocar uma artroplastia em artroplastia não eu acho que a gente consegue ter muito bons resultados como a gente faz o que o Ricardo falou botar enxerto nos tubérculos fazer bem a fechadura amarria agora realmente se a gente for hoje na literatura o pessoal tem indicado muito mais a reversa só que tem alguns locais que tem dificuldade aqui na minha cidade realmente eu tenho um pouco de dificuldade pra reversa pra fraturas nem sempre a realidade exatamente eu acho que é importante saber bem uma anatômica mas assim realmente é tentador hoje a gente partir pra reversa justamente pela previsão você vê que nessa idade seis meses são é bem relevante mas de qualquer maneira é independente de anatômico ou reverso vocês fazem controle transoperatório quem quer falar aí ajuda qual que é a tua sensação de fazer ou não Oi Carlos desculpa estar interrompendo antes dos colegas responderem a sua pergunta o Luiz Gustavo Portela aqui na audiência ele fala que ele comenta que algumas revisões mostram resultados de satisfação semelhantes entre o tratamento conservador e o cirúrgico dessas faturas complexas nos pacientes idosos ele gostaria de saber a opinião da mesa sobre isso o Argan ele publicou em 2015 que tem resultados similares fraturas de húmero proximal 3 e 4 partes com o desvio da cabeça do húmero realmente no acompanhamento do segmento se não me engano de 2 e de 5 anos então realmente por isso que eu falei no início a gente tem que levar muito em consideração a idade cronológica e biológica do paciente mas se é um paciente ativo eu acredito que seja a melhor conduta realmente a gente faça tratamento cirúrgico existem pacientes de 79 anos de idade que praticam tênis fazem atividade física aeróbica não dá para a gente tratar esse paciente eu acredito somente com tratamento conservador com atipói analgésico ou anti-inflamatório olha isso aí tratamento conservador e cirúrgico bons resultados isso me lembra a história da instabilidade do ombro né se a gente pega lá no início o bom resultado era aquele ombro que tu luchava mas o cara não conseguia ter uma elevação maior que 110 graus mas não o objetivo da cirurgia era o ombro não luchar mais tá certo? eu acho que o bom resultado hoje nos dias atuais é não ter dor ter uma boa função ser independente eu acho difícil a gente conseguir precisar isso com tratamento conservador e diante tantas opções que a gente tem de fixação de artoplastia reversa ou a tua M para fratura eu acho que fica essas revisões é feito a gente também abre o livro do Nia dizendo que 80% das fraturas do ombro proximal são tratamento conservador eu olho que está em minha volta e vejo exatamente o contrário 80% cirúrgico e 20% conservador não sei se vocês pensam diferente de mim tá certo? mas eu acho que a realidade hoje é essa e tem um trabalho que inclusive ontem quem passou foi o Paulo Pilus que é do Muscular Disorders que ele fala que temos dificuldade em classificar e nomear definir quais são as complicações do paciente tratado conservadoramente então se a gente não tem nem consenso de qual a complicação de nomear a complicação que o paciente tem num tratamento conservador de uma fratura de ombro proximal como é que a gente pode dizer se ele teve um bom resultado ou não? então isso cai muito nessa questão é como o Ricardo falou bom resultado é a função retornar para o paciente uma paciente de 79 anos que mora sozinha faz feira dirige o seu carro ela não vai ficar satisfeita com o ombro que não tem movimentação eu acho que o perfil do doente envolve muito que resultado é esse? obviamente que eu acho que até nessa idade hoje a gente tem que traçar bem o perfil do paciente para oferecer e outra angústia que tem também é com relação a informação aberta para todo mundo quer dizer você simplesmente oferecer um tratamento uma fratura super desviada e você dizer não vamos fazer é bem difícil é complicado porque para a gente não é mas para o paciente para a família é outra coisa só um minutinho vocês querem comentar alguma coisa sobre o tubérculo maior independente do tipo de prótese qual cuidado que vocês têm aí com e você é imprescindível você conseguir ter uma consolidação dele aí no número para ter bom resultado tanto de rotação externa como da elevação anterior o tubérculo menor é que é questionável dependendo do modelo que você usar por isso que você tem que conhecer bem qual a prótese que você utiliza se você vai optar por estruturá-lo certo já que ele fica inferior a rotação e dependendo do desenho da prótese ele pode funcionar como um momento adutor ou seja um antagonista do deltoide tá certo mas tirando isso o tubérculo maior é imprescindível você colocar ele aí e suturá-lo se a prótese não tiver os furinhos para você passar através dela você tem que fazer uma sutura trans óssea fazer os furinhos na diáfrica e tá certo e suturá-lo eu perguntei porque assim a plateia a gente não consegue saber bem mas ela provavelmente é bem heterogênea que tubérculo maior principalmente na prótese anatômica ela é ela é fundamental que consolide né para boa função então tem que tomar bastante cuidado principalmente na anatômica é isso? Ricardo você quer falar? me permita Carlos é o que o Ricardinho comentou aqui eu vou dar uma de advogado do diabo é só para fazer um brainstorm aí com o grupo é a prótese reversa ela não foi desenvolvida justamente para a insuficiência do manguito rotador ou seja se essa tuberosidade maior ela não estiver inserida ela não funcionaria da mesma forma esse é só eu já tenho minha resposta é bem semelhante a de vocês mas só por como o próprio Carlos falou é um público heterogêneo só para a gente raciocinar em cima e se a gente se a gente coloca reconstrói essa tuberosidade e ela como muitos casos a gente vê aí há uma absorção dessa prótese dessa tuberosidade há alguma preocupação do ponto de vista funcional com relação a isso? o Luizinho a primeira prótese reversa que eu vi foi com muito prazer que eu vim com o Luizinho lá na Bahia tá certo? hein Luizinho tu lembra disso aí? lembro sim como não? bem é no ombro a gente tem dois rotadores externos né? o redondo menor tá certo? e o infraespinal né? tá certo? então daí a importância da gente ter que estruturar o tubéculo maior senão você não ganha a rotação externa ativa enquanto rotadores mediais a gente tem os quatro tá certo? o grande dorsal o peitoral maior o redondo maior e o subescapular então se você não estruturar o tubéculo maior a gente não vai ter o rotador externo a prótese reversa perfeita sim pra lesões do magnetotador mas justamente aqueles pacientes que tinha aquela lesão tá certo? que não tinham abdução no ombro ou seja a pseudoparalisia do membro porque perdeu a estabilização do ombro e por isso que ela é uma prótese constricta ou seja o desenho dela faz com que ela se autoestabilize e agora os tendões eles vão funcionar ao invés de ter a função estabilizatória em movimento vão ser utilizados mais pro movimento né? é mais ou menos isso é a preocupação que o pessoal teve teve a falsa sensação no começo das artropastias reversas não precisa nem dar bola pro tubérculo maior que não é verdade né? então você falou muito bem aí você tem que reconstruir bem o tubérculo maior senão o paciente levanta mas não consegue né? então é fundamental na tona que melhora muito a função na reverso desculpem acho que vocês estão não sei se vocês falaram vamos passar por outro caso aqui porque na verdade eu quero mostrar aqui o resultado quer deixar a tonada? e esse pacientinho aqui ah não pode ficar tranquilo irmão vamos nessa pode ir tranquilo é vocês vão falando aí só entrou a enfermeira mas aí esse é um paciente que com um ano de pós-operatório tá feliz da vida quer dizer mais e mais você acompanha quem fez muito o pessoal aí de mais idade que fez muito as reconstruções com prótese hemia-entroplastias assim não é a regra esse tipo de paciente então assim é animador realmente a previsão de que se esse paciente não tiver nenhum problema ele vai ficar satisfeito vamos passar para um outro caso então aqui ó só mostrei no final quer dizer parecem fraturas muito parecidos mas não tem nada a ver uma com a outra né então é o intra-operatório de uma fratura grave dessa aqui nesse paciente de 80 anos é bem bem mais desafiador para reconstrução esse caso aqui agora quem quer comentar paciente jovem acidente de automóvel comandante de Boeing lado dominante quer comentar Guilherme viu Luiz Luiz você vê o horário aí como é que tá tá é eu não tenho muita certeza se não tem uma um split da cabeça ali me parece que sim uma combinação uma combinação grande da metáfise e também afastamento da tuberosidade maior seria o ideal fazer uma tomografia nesse paciente né praticamente mandatório hoje em dia né aí eu só coloquei aqui eu reproduzi a reconstrução que acaba elucidando bem o que você suspeitou né você tem uma lesão aí na na cabeça e uma comunição grande quer comentar mais acrescentou alguma ela ela tem uma impactão também muito grande né tem um fragmento grande na metáfise na tuberosidade maior é isso acho que é uma fratura bem grave um paciente muito jovem e aí prótese e o a prótese é um paciente muito jovem para prótese né a gente sabe que a prótese não vai não vai ter uma uma sobrevida muito grande mas assim teoricamente você teria que tentar uma reconstrução né qual que seria a estratégia aí placa bloqueada esse você não faria não esse não dá esse não dá aí você tem que ir para a deltopeitoral para poder você tentar a redução ali o mais anatômico possível tem um risco grande de necrosis vascular pela grande energia do trauma é um caso difícil mas pela idade do paciente você tem que tentar preservar a viabilidade da cabeça Ricardo e Marques tentariam ir direto para prótese o último caso o Carlinhos eu tenho alguns casos semelhantes a esse essa é uma fratura que desafia a gente né você geralmente esse fragmento aí do head splinter ele vem junto com o tubérculo menor então sempre faço acesso da deltopeitoral pra todas as fraturas assim não tenho vivência com acesso lateral né mas é um caso que você tem que fazer o deltopeitoral eu falei assim observaria através através da redução através do intervalo rotador ou então até mesmo se o tubérculo estiver bem solto abre o lispone fica sua cabeça com o parafuso Ebert e coloca a placa lateral tá certo é uma placa bloqueada lógica anatômica né não colocaria parafusos longos tá certo não deixaria ele subcondrais justamente pra gente não ter que retirar ele depois tá certo mas utilizaria quase todas as opções pra dar uma fixação no meu caso a estratégia seria você fixar usando todas as opções de bloqueados tá certo mas não com parafusos muito longos ou seja não deixar ele subcondral né pelo menos uns 4mm 5mm a menos do que o usual tá certo e uma barra a gente vai usar para evitar o desvio secundário dos fragmentos por exemplo com uma maneira de estabilização e avisaria ao paciente do risco que ele tem e justamente para ele ficar ciente tá certo e que a melhor opção é que se a gente conseguir fixar melhor para ele tá bom muito novo para fazer uma reversa tá certo e também piloto no auge da vida para fazer uma M posso passar essa imagem aqui alguém tem tem tentado usar essa tecnologiezinha aí hoje ou não 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 tenho feito ela aqui em Belém é muito longe ainda vai demorar um pouco acho que aqui em Belém tá um pouco longe ainda dessa tecnologia um pouco longe daí tá bom então então você sabe que a gente tem 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 feito esse tipo de planejamento agregado ao clássico e realmente tem ajudado bastante por exemplo nesse caso ajudou muito essa esse fragmento aqui a gente descobrir que ele poderia dar um apoio de um parafuso lá atrás os vários fragmentos que a gente teria que preocupar e ajudou eu confesso que ajudou bastante a conseguir esse tipo de reconstrução que eles representar exatamente o modelo né na sua mão então ajuda bastante mas independente disso é uma fratura bem desafiadora mesmo e o grande problema agora o que que é bom você conseguiu o primeiro resultado que é o mais próximo de uma reconstrução anatômica e até que parece razoável esse é o pós operatório imediato alguém quer comentar então eu consegui fixar aqui o intrafragmentar aqui eu consegui juntar aquele fragmento que tava abrindo aí como o split mantendo toda a cabeça até que ficou legal é melhor do que eu faria e o paciente aqui com seis meses ele teve alguma reabsorçãozinha parcial do tubérculo parece que não sei se ele escapou um pouquinho ou não mas esse é o paciente com seis meses pós operatório já tá pilotando já estava pilotando nessa época e o que vocês acham desse aspecto aqui Isso é a dissociação radiológico clínica né a gente olha o raio-x e toma um susto e quando vê o resultado o cara sai vibrando né isso é sucesso né Carlos e agora só me diga qual é a companhia aérea dele então eu vai cuidar ele tá bem ele tá pilotando o Boeing tranquilo ele falou que não tem nenhuma dificuldade porque a única coisa de mais esforço que eles que eles puxam um negócio assim lá em cima que é de baixo de cima pra baixo então não tem problema mas aqui ó ele desenvolveu aqui esse raio-x com nove meses começa a preocupar né mas é uma coisa que é eu trouxe aqui justamente pra mostrar que é possível sim as reconstruções até as mais complicadas e que o planejamento cirúrgico independente de que tipo de planejamento você vai fazer ele é fundamental é mas que até pra isso o paciente vendo a gravidade do problema você dividindo esse planejamento com ele ele já meio que esperava alguma coisa lá no futuro né então aqui tem nove meses ele tá se mantendo tá trabalhando não tem assim uma uma dor que incomode o dia a dia mas ele eventualmente usa até a medicação aqui ó ele apareceu aqui com dois anos com essas imagens aqui ele acabou mudando pra São Paulo e me mandou essa imagem uma das imagens da toma que ele me mandou e ele tem essa função né teve um pouco de prejuízo funcional e ele começou a ter um pouco de dor aumentada alguém faria alguma coisa ou só observa Guilherme aqui já dá um pouco de preocupação né espacinho não parece que tem nenhum parafuso você vê que nem para os outros né tem um afilamento da cartilagem uma divisão do espaço articular várias áreas de esclerose com reabsorção óssea mas ele levanta o braço né então ele tem alguma coisa de manguito aí alguma coisa não amor parte do manguito dele funcionando né mas eu acho que isso só vai progredir isso só vai deteriorar a função dele uma hora ele vai começar eu creio perder esses graus de movimentação eu acho que vai começar até dor porque é o natural a história natural se tem uma sinovite grande intraticular e aqueles parafusos como eu falei lá naquela outra fratura sempre tem uma acomodação né mesmo que a cabeça seja viável e numa cabeça inviável ela vai vai fazer um o parafuso vai cortando também né e vai contundindo através da articulação é o que eu imagino que vai acontecer o paciente pergunta lá eu tenho que fazer alguma coisa tem problema se eu não fizer nada tem que tirar alguém me falou que tem que tirar essa placa com urgência que vocês orientam o paciente aí é uma boa senhora né com essa imagem aí eu não sei se eu mexeria não a gente não vê o parafuso protuso eu tentaria fazer ácido hialurônico colágeno fisioterapia e o paciente como você disse está sabendo do caso que é uma gravidade e conversando com ele mas eu acho que hoje para essa imagem que eu estou vendo eu não mexeria agora não agora não porque com 35 anos ele estaria hoje com 37 no segundo ano pós-operatório eu acho que ele ainda está cedo a gente tem que tentar postegar o máximo possível essa prótese e aí e aí eu o Carlinhos assim você vê que o parafuso da fileira A né a primeira fileira já está já bem próximo ali né talvez retirar ali a placa eu vejo se o para se o paciente você está vendo que está evoluindo para uma artrose né a experiência de vocês assim quando vocês tiram a placa melhora a função não não você só vai evitar aí se tivesse uma destruição da noinóide isso aí e os salientes né se tiver essa placa vai ser no momento que vocês vão fazer a prótese é eu sem pegar na articulação eu tenderia a deixá-la um pouco mais eu tentaria fazer no mesmo momento como o Guilherme falou a retirada da placa junto com a prótese a não ser que a gente tivesse como eu falei o parafuso tocando e a gente visse que talvez fosse um pouco viável aguardar tivesse deixado muito sobre o condral parafuso como o Ricardo tinha falado que ele não faz aí era uma outra situação mas nessa situação eu deveria deixar a placa e tentar fazer a retirada somente no momento da prótese aqui essas imagens ele me mandou desculpa foto em casa aí mas ele me mandou de longe e tem uma função até razoável dois anos e meio e ele lá em São Paulo o colega acabou tirando o material só deixou as ancras aqui que essas ancras aqui na cirurgia eu precisei descolar eu precisei desinserir a metade proximal do subscapular porque senão era impossível reconstruir aquilo lá mas ele tá assim esse raio-x não ficou muito bom mas ele retirou a placa e tá aparentemente satisfeito pela pela circunstância aí mas o quadro de dor dele melhorou Carlos? a dor dele melhorou? ele assim eventualmente usa medicação mas tá conseguindo trabalhar não tem tá fazendo uma hidro ele tem piscina em casa então ele faz os exercícios dele lá e tá tá tocando vida mas ele sabe que provavelmente em algum momento isso vai deteriorar né então é um caso que mostra que ele tem dois três anos já de ganhou dois três anos pelo menos e eventualmente a prótese dois três anos a menos de complicação na vida dele né quem quer que eu interrompi sem querer? Guilherme? ele tem a mesma ADN que quando ele tava com a placa né não mudou não ganhou mais é isso? não mudou muito não é mas aparentemente a dor teve uma melhora porque ele pelo que o Carlos falou ele tomou eventualmente a medicação ele se sente um pouco menos menos doloroso ele tava mais incomodado aparentemente bom eu acho que que alguém quer comentar alguma coisa pra finalizar porque tá ouvindo? Fabinho fala lá o Carlos é hora pra você ver né é uma fratura que é tão grave desde a hora que ela se origina que você fez uma cirurgia brilhante né uma redução muito bem feita se esforçou ao máximo fez uma programação e ela complica então às vezes foge da nossa capacidade curar uma doença que em tese é incurável então ele teve reabsorção de tuberosidade maior ele teve avulsão de uma parte da tuberosidade ele teve necrose uma parte de necrose teve um desnível da articulação e mesmo você atingindo talvez o máximo que qualquer um de nós atingiria na cirurgia então você vê a gravidade do quadro inicial né? a gente fica na dúvida porque assim eu não vou nem falar o caso mas olha por exemplo esse aqui é um paciente com perfil muito parecido até parece que a fratura não é tão ruim quanto a outra mas ela foi reduzida num pronto-socorro e agravou e a gente teve a mesma ideia ah vamos tentar reconstruir cara muito novo e tal então o que aconteceu aqui né? foi indo foi indo aqui tá? aqui então esse paciente evoluiu com uma protrusão dos pinos e tal você vai acabar tendo que fazer alguma coisa porém esse é o achado da glenoide dele intraoperatório com 36 anos eu não sei se foi seria melhor lá na primeira cirurgia você proteger essa glenoide entendeu? então as vezes a gente fica na dúvida puxa se eu soubesse talvez eu fizesse uma uma artroplastia no começo mas assim é realmente bastante difícil e desafiador e a gente tem aquela ideia não cara 35 anos você vê que são dois casos complicados né? e você fica com a com a dificuldade até essa prótese que foi feita nesse caso já tinha lesão lá e ele acabou fazendo uma fratura intraoperatória do tubérculo maior então você tem um caso que vai agravando eu não sei se lá atrás seria o melhor para ele já ter feito uma artroplastia eu realmente não sei essa resposta mas é o que acontece então você tenta as vezes proteger a a anatomia do doente e as vezes ele acaba complicando mas mas Carlos como você sabe hoje Carlos como você sabe hoje você faria prótese no início ou tentaria fazer uma função? nesse paciente nesse paciente se eu soubesse ver o futuro eu não faria mas eu faria a mesma coisa que eu fiz obviamente é mas mas é você vê que as vezes nessa essa de uma evolução para outra o paciente deteriorou a função e a hora que eu percebi o parafuso já estava incomodando bastante né então é paciente as vezes de fora ele demora para vir então a hora que eu olhei aquela glenoide eu falei puxa não sei se ele teria sido neste caso mas a gente não tem bola de cristal né mas mas a a a ideia é tentar reconstruir da melhor maneira mas eu acho que todo mundo faria também a reconstrução querem comentar algo final aí eu agradeço aí ó o comentário de todos eu agradeço o convite eu acho que foi um a primeira palestra extraordinária para todo mundo que teve o privilégio e participar com vocês aí é outro privilégio eu vou passar a palavra para o acho que o Fábio fala com o João João Felipe você está aí na acho que já estamos num horário legal aí da aula né isso só parabenizo vocês aí espero que eu tenha ajudado a contribuir para o sucesso de vocês parabéns na verdade eu a gente na verdade como sociedade que agradece a sua participação comecei dizendo vou acabar aqui fiquei teu fã hoje aí viu bicho você apesar de ficar em calços aí conseguiu fazer o que você fez isso é para poucos parabéns não é um privilégio até estou assim como se diz um olho no gato e outro no peixe aqui parabéns mas está ótimo até isso é bastante motivante e me deixou assim bem mais tranquilo também participar foi um foi um privilégio mesmo estar com vocês mesmo de longe é agradecer e parabéns aos meninos aí a Guilherme Cardinho e Márcio por ter participado aí conosco é agradecer em nome da sociedade brasileira né o doutor Ikemoto que está conosco aqui a nossa grande organizadora de tudo que é Cátia e ao Murilo que também nos ajudou para com que a parte de TI toda a nossa infraestrutura funcionasse e principalmente aos nossos dois colegas organizadores aí a Fábio e a Luizinho que sem eles dois a coisa aí não ia funcionar não nós vamos estar seguindo nossa programação e vamos ter como a gente já tem aquelas reuniões nossas mensais e a próxima está programado para o dia 11 de agosto onde vai ser é a segunda terça-feira do mês né vai ser por volta das 19h30 vai ser com Jeffrey Abrams onde a gente vai estar falando de patologia do bíceps como abordar quando associada a doença do manguito rotador mas o Coen vai estar moderando vai ser o moderador da mesa e nós teremos como debatedores o Justiniano do Piauí o Santana da Bahia e o Rafael Patrocínio do Ceará Fábio a palavra final é sua aí meu presidente me permita rapidinho uma coisinha João só uma pequena correção na verdade o Márcio Coen vai moderar a mesa redonda e quem vai moderar a palestra do Jeffrey é o Fábio Brandão nosso presidente só uma pequena correção ele vai ficar com raiva de mim porque eu não falei dele só o peso só gente de peso parabéns para vocês o jogo é Carlos o Carlos obrigado pela participação brilhante a sua mesa redonda a moderação a Ricardo Montreiro dos Santos que é filho do meu ídolo e mentor Saulinho Guilherme muito obrigado também ao Guilherme ao Márcio a todos que ficaram conosco até agora em nome de toda a nossa regional norte-nordeste dou uma boa noite a todos e nos vemos lá com Jeff Abrams que já participou de um evento inicialmente é uma simpatia e vai nos brindar com mais uma participação em agosto o Carlos está convidado a participar conosco também viu? com certeza se Deus quiser Luiz Alfredo Gomes obrigado mais uma vez João Felipe parabéns pela moderação fiquem com Deus boa noite a todos abraço pessoal foi um prazer muito obrigado mesmo valeu um abraço boa noite a todo mundo um abraço tchau